Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Hoje nós vamos debater sobre a educação, especificamente sobre a tecnologia e a educação. Que papel que a tecnologia está tendo no processo de educação brasileira? Na escola, ali no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Uma coisa nós sabemos, recentemente o Brasil ultrapassou o acesso à internet pelo celular. Ou seja, antigamente era feito através de tablets, se a pessoa tiver, ou até o computador, computador de mesa, laptop, enfim. Em casa ou aí numa lan house, algum lugar assim. Mas atualmente a maioria das pessoas, e portanto também os alunos e professoras, a gente imagina, já acessam a internet através de um telefone móvel, de um celular, de um smartphone, como a gente chama. E aí, o que que isso muda? O que que isso contribui ou até mesmo pode atrapalhar? Nós temos excelentes debatedores, nós vamos ao informativo então e voltamos já já com o debate. Infelizmente, não existem dados confiáveis que permitam afirmar se as tecnologias são muito ou pouco utilizadas nas escolas brasileiras. Censos educacionais realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostram que a maioria das escolas públicas já tem à sua disposição uma série de tecnologias. No entanto, a presença dessas ferramentas não significa necessariamente uso adequado delas. O que de fato se nota é que ainda não conseguimos desenvolver de forma massiva metodologias para que os professores possam usar essa ampla gama de tecnologias da informação e comunicação que poderiam ser úteis no ambiente educacional. Criar políticas públicas para incentivar a tecnologia em sala de aula precisa ter um componente fundamental de formação e atualização de professores. De forma que a tecnologia seja, de fato, incorporada no currículo escolar e não vista apenas como um acessório ou aparato marginal. É preciso pensar como incorporá-la no dia a dia da educação de maneira definitiva e depois levar em conta a construção de conteúdos inovadores que usem todo o potencial dessas tecnologias. Não basta usar os recursos tecnológicos para projetar em uma tela a equação 2 mais 2 igual a 4. A questão é como ensinar a matemática de uma maneira que só é possível por meio das novas tecnologias. Porque elas fornecem possibilidades de construção do conhecimento que o quadro negro e o GIS não permitem. Por fim, é necessário preocupar-se com a avaliação dos resultados para saber se essas políticas, de fato, fazem a diferença. Conosco para debater, a Cristiana Barreira, que é mestranda em informática e professora também neuropesquisadora em games, que é uma onda mundial, quase que um vício para muitas pessoas. E você estuda justamente isso, Cristiana. Bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada, realmente. Prazer. Para me confundir, só a mim, vocês não. Temos também um Cristiano hoje no programa, Cristiano Brito Monteiro, que é doutor em História Comparada e professor de História da Escola Pública Federal Pedro II, muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, acho que em todo o Brasil. Na verdade, uma escola histórica fundada pelo próprio Pedro II. Muito bom tê-la aqui, Cristiano. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tá certo. Vai poder falar bastante. A gente estava brincando aqui. Antes do programa começar, conosco também, Bruno Siqueira Brito, que é professor de Física, mestre em Ensino da Ciência e Matemática e também colaborador do setor de Alfabetismo Científico da Frio Cruz. Bruno, bem-vindo. Obrigado. Professor Bruno, doutor, os diferentes títulos, mas a gente fica um pouquinho mais à vontade. E hoje nós temos um quarteto. Geralmente a gente tem três, mas hoje o quadro de convidados está excelente. Fábio Gomes, que é publicitário, especialista em planejamento e produção da mídia impressa e professor da Escola Zion aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Eu te agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Tá certo. Bem, o tema é um tema, eu acho, assim, do interesse de todos, porque a gente sabe que a questão da tecnologia, como usar, ela está presente em tudo. Em tudo. A gente sabe que tem aplicativo hoje para tudo. Quer fazer uma omelete, você não sabe fazer, você vai lá e procura um aplicativo que ensina a fazer omelete, a cozinhar, a amarrar o sapato, quer dizer, coisas que a gente antes não imaginava, mas hoje o nosso olhar para a educação, como é que a educação brasileira está lançando mão, está se adaptando, como é que vocês veem, vocês que trabalham em diferentes áreas, estão de acordo com as áreas de trabalho de vocês, né? A gente sabe que a educação brasileira enfrenta, já vem há algum tempo enfrentando e eu acho que mais do que nunca, enormes desafios. Mas, eu não sou, assim, completamente pessimista, não, eu acho que a gente tem como olhar se o copo está meio cheio ou meio vazio, eu tento olhar que ele está meio cheio, né? Mas, temos que ser realistas. Então, eu gostaria que a gente começasse já de cara fazendo cada um essa avaliação. Como é que vocês veem a utilização, como está? Como poderia ser, vamos ver um pouquinho mais na frente, mas o que está sendo feito agora? Está-se apenas agregando, por exemplo, a tecnologia e não adaptando ou mudando isso, de repente, coisas que precisam ser mudadas no método, é necessário isso? Como é que vocês veem? Qual é o diagnóstico de vocês? Daí fica livre, mas eu gostaria de ouvir cada um. Olha, o que se vê nos estudos acerca do uso da tecnologia na educação é que o uso bem-sucedido, das experiências bem-sucedidas, está sempre atrelado a outras reformas, né? Reformas no currículo, reformas na forma de avaliar, reformas na forma como se prepara o docente. Então, é preciso, primeiro, repensar que educação que se quer dar, né? Porque a tecnologia, ela está a serviço do homem, em qualquer área de aplicação. Então, é preciso se ter esse norte. Que tipo de educação? Como você falou, ela é apenas, a tecnologia, ela serve para melhorar os processos. Você pode comprar um monte de ditas ferramentas, que são os equipamentos, o hardware, né? As máquinas, só que é muito ditas, e não mudar muita coisa. É, não mudar, como a gente tem visto. Há iniciativas, né? Em vários locais, você vê escolas tendo boas ideias, boas aplicações, professores sendo despertados, né? Até pelo uso da própria tecnologia, colocando essa tecnologia para agregar valor, né? A sua profissão, ao desempenho da sua aula, né? Mas, realmente, se, enquanto não houver essa reforma de como a educação realmente é feita, né? Dizem que, uma vez, um professor me disse que, olha, se nós voltássemos numa máquina do tempo, o único lugar que nós reconheceríamos é uma sala de aula. Então, assim, é... Tá lá o giz, tá lá o... É drástico, você não reconheceria nada, né? Nem as formas de moradia, nem as formas de transporte, mas... A sala de aula conseguiu não mudar muito. Nossa, olha, é sala de aula, é igual como lá no futuro. Então, assim, que tipo de educação... Será que nós estamos no século XXI, né? Será que, com tantas mudanças, essa educação vai continuar a persistir? É, de acordo com o que ela está falando, é exatamente isso. A gente tem uma quantidade enorme de programas, de métodos de ensino online também, dentro de sala de aula. Você tem um smartphone que hoje o aluno, ele tem a resposta direta do que o professor está passando. E acho que a pergunta que deve ser feita é, será que eu tenho todos os programas para me ajudar? Ou a análise tem que ser feita dessa maneira? Ou analisar o que o docente precisa exatamente fazer? Qual as dificuldades, por exemplo, que ele tem tido em sala de aula? E buscar um programa que possa resolver isso. A gente tem milhares de programas, milhares de soluções online disponíveis, né? A tecnologia, ela sim, ela ajuda e muito em sala de aula, tem ajudado principalmente nas minhas aulas. Então, essa é uma pergunta e uma análise que o professor tem que fazer. Acho que todos têm que fazer, né? Qual a análise que tem que ser feita? O que que precisa, na escola do Bruno, por exemplo, o que que ele precisa fazer lá? Qual a necessidade dele? E o que que deve ser feito? Qual o programa que ele pode utilizar para melhorar o ensino, o método dele lá? O programa, a estratégia, né? Muitas vezes, há outras formas. Não necessariamente precisa ter cada um um computador, né? Nós sabemos que há as escolas muito precárias, né? Em estrutura. Mas, é que estratégias podem ser feitas, né? Eu li no artigo que dizia que, em vez de perguntar o que que a tecnologia pode fazer, é perguntar ao docente o que que ele precisa. Como você tem falado, quais são os problemas, quais que ele identifica, né? Quais são as dificuldades que ele tem? E aí, a tecnologia fica à disposição, a serviço. Agora, é preciso identificar. Mas ele tem que ser treinado, ele tem que aprender a usar. Gente, só eu li os créditos deles, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Todos são professores, todos são docentes que aqui estão. Então, são pessoas que estão falando com pleno conhecimento de causa. Eles estão se batendo com a questão, né? De como... Sim, professor Cristiano, desculpa, eu lhe interrompi, você ia falar. Rebeca, eu particularmente, eu tenho uma pesquisa que, embora eu seja historiador, eu desenvolvi no meu mestrado uma avaliação sobre a interferência dos videogames na percepção da história. E no doutorado também eu aprofundei essa questão e criando uma nova vertente de análise, definindo que videogames também são fontes de análise histórica, como fotografias são, como documentos de estados são. E o interessante, eu percebo que estamos numa fase de transição e, por conta disso, muitos ajustes vão se fazendo. Às vezes, vem de cima para baixo, de baixo para cima. E eu acho que há um aspecto muito positivo, que é o diálogo que está sendo colocado. Então, minha pesquisa saiu de uma emanação do aluno. Eu, quando chegava para dar aula de Segunda Guerra Mundial, normalmente no final do ano, no pré-vestibular, os alunos apareciam com dados profundos, sobre, não que isso seja a história por si só, mas eles tinham, assim, o dia, a quantidade de mortos, a batalha xisca aconteceu. Porque tem um videogame que enfoca isso. Porque um determinado videogame fez a abordagem daquele jogo. Você tem, hoje, jogos com Fidel Castro, com Robespierre, Danton, Jonas Savimbi, John Kennedy. E os alunos, eles já chegam com uma pré-tarefa, com um pré-conhecimento. Então, eu acho que a referência do diálogo é muito importante, sim, perguntar o que o docente precisa. E é uma referência inesperada, porque, nesse sentido, ela não era propriamente existente antes. Ele podia até ter esses dados, mas, definitivamente, não era brincando, não era fazendo um game, provavelmente. Ele se diverte com aquilo. Ele está na Paris, na queda da Bastilha, quando Danton está sendo levado para a guilhotina, e a missão é retirá-lo. Ou, anteriormente, também na série Assassino Exploito, você tem o protagonista conversando com Maquiavel. Então, o adolescente, o pré-adolescente, ele está se divertindo numa conversa com Maquiavel. E ele sabe onde ele está situado na história, em que país, em que tempo, enfim, mais ou menos, pelo menos. É, ele chega melhor do que o ponto... Do que, pelo menos, você esperado. Do que zerado. É, ele já tem algo que eu posso... Não, não é por aí, sim, aqui está correto. Então, eu acho que essa tecnologia, no caso, o video game, que foi a que eu analisei, principalmente, ela contribui para esse diálogo. Porque você tem o envolvimento total do aluno na história, né? Uma imersão. Uma imersão naquilo que ele gosta, que é um lazer. E na matemática, Bruno, tem funcionado? Tem, tem. No caso, não é muito mais matemática, mas mais a questão dos conceitos físicos, né? Que, assim como o Cristiano falou, a minha ideia de utilizar a tecnologia foi a partir de uma dificuldade que eu vi própria da minha profissão. Eu perdi há muito tempo em sala de aula, escrevendo coisas no quadro, os alunos copiando, e eu vi que isso só não adiantava. Eu precisava de algo mais, de otimizar minhas aulas. Então, eu comecei a apresentar as aulas em apresentações normais e distribuir essas apresentações com os alunos a partir de um site. E também eu podia utilizar simulações, esquemas, imagens, né? Então, dessa forma... É, a ilustração nesse sentido, e hoje tem muita coisa em 3D, muita coisa muito mais fácil. Quer dizer, você fala, 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 quando você chega, mostra uma imagem, ah, captei, a pessoa... Auxilia muito, né? Na construção do conhecimento pelo aluno. Então, eu, em uma coisa que eu levaria 3 semanas, em um único dia eu consigo trabalhar com um aluno. Entendi. Eu até estava falando para ele que tem um aplicativo, né? O GeoGebra, que é exatamente para tornar os conceitos abstratos totalmente visualizados, né? Então, você fala de sólidos, né? Dos fenômenos físicos, ou de sólidos matem-geométricos, né? E quando você vê aquilo se formando, né? Aquele conceito sendo visualizado numa forma ali 3D, isso aí é uma assimilação que você deveria... É bem diferente. ...decorando fórmula. Esse conceito. Deixa eu colocar logo uma pergunta, que a gente já tem que interromper para ir para o segundo bloco. Mas eu percebo que, acho que um dos grandes desafios... Eu vi, gente, essa é uma questão minha de quando eu estudava, né? E eu já vi meus filhos estudarem, já estou vendo os meus netos estudarem. Eu tenho 4 netos. E 2 deles, a terceira já está preparando para entrar na escolinha. Quer dizer, é um negócio louco. Eu acho, assim, que um dos desafios da educação, acho que no mundo, mas no Brasil nem se fala, é ela ser uma educação útil, relevante. Não você estudou um monte de conteúdo para dizer que estudou, para constar, mas que aquilo não tem sentido, não tem valor. E, tipo, você entra por aqui, sai por aqui. Você só memoriza, decoreba e olha lá. Tem gente que quer falar, ah, eu nem quero. Entendeu? E como é que está andando essa questão? E que papel, então, vocês veem que a tecnologia pode ter no sentido de focar e nos ajudar a trazer para a educação e conduzir o processo educacional de uma forma que a gente, que seja útil, que tenha valor realmente para o dia a dia e para a vida. Depois, se ela quiser se aprofundar e ser doutor em alguma coisa, então ela vai estar toda aquela teoria, não sei. É isso mesmo? A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim